Quem conhece a história, quem conhece a história da Guaraves, sabe que eu entregava frango, eu entregava galinha numa caminhonete quando tava tudo começando, quer dizer, a minha história realmente vem do, eu comecei de baixo mesmo, ajudando meu pai mesmo, trabalhando e conto essa história com muito orgulho, tipo assim, eu não fui nem office boy, eu era entregador de frango, mas com muito orgulho, a minha história na empresa é uma história de, eu cresci junto da empresa, a gente até brinca lá, assim, Veronildo é o cara que mais conhece essa empresa, eu não sou o que mais conhece, mas eu conheço muito bem, quem mais conhece é o seu Ivanido, o seu Ivanido conhece, cada parafuso ele conhece, ele tem uma sensibilidade, assim, um, quando ele faz uma pergunta, ele sabe o que, ele sabe o que, que resposta ele quer ouvir, entendeu, ele, ele realmente tem um domínio da, da empresa como um todo, ele tem essa, essa capacidade.